Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui pra continuar no nosso modo Carreira Manager. Pessoal, logo de cara já vamos aqui, mano. Transação. Domingo. Nicolas Domingo recebeu uma proposta acima do que ele vale? Não. Mas é um cara já de 34 anos, 69, de overall, tem muito espaço, né? Então, resumindo, vamos negociar e tentar melhorar, né? Melhorar essa proposta aí. Às vezes a gente consegue, às vezes o cara não dá muita brecha, não. Mas vamos lá, né, mano? O cara já tem uma certa idade, pá, né? Tentar botar 590. Vamos ver. Caramba, o cara foi embora, meu irmão. Ó, ó. O cara não quis papo, não, cara. Ó, o cara ficou pistola, velho. Que isso, mano. Bom, deixa o cara aí, então, velho. Não quis, deixa o cara aí. Não vai fazer mal pra ninguém, não vai atrapalhar. Eu achei que o cara ia tentar, né? Pelo menos negociar, mano. É o que eu falei, os caras tá... Quando o cara é muito velho, assim, né? Muito velho, né? 34 anos. Mas já tem uma idade, mais ou menos, ali. Eu tô percebendo que os caras não... Não costuma pegar abaixo mesmo, eles costumam pagar menos do que o cara valeria, né? Normalmente. E se você aumenta, os caras, eles não aceitam ou eles ficam meio doidão, velho. É o que aconteceu ali. Vocês viram ali que o Toledo tá agradecendo, né? O Messa quer jogar a próxima partida. Maximiliano Messa. Rapidamente aqui, vou mostrar o calendário. Temos dois jogos da Liga e mais um outro jogo da Liga. Três jogos da Liga no total, né? Nesse vídeo. Libertadores só no próximo episódio. Então vamos lá. A gente vai fora de casa. A gente joga com o uniforme preto. Messa pediu pra jogar. Temos que deixar ele no banco. Já tá aqui tudo certo. Fred Monteiro também. O banco, na verdade, ele tá certo. O único cara diferente foi o Aldaier, né? Que ele chegou depois. Por isso que ele tá fora do banco. Toda hora tem que ir por ele. Mas vamos lá. Time titular pra cima deles. União. Vambora. E aí, pessoal. Tudo bem? Hoje eu e Caio Ribeiro vamos transmitir pra vocês uma partida da Liga. A expectativa é muito boa. Vamos lá. Vamos. O cara vem girando bem. Está feliz. Passou lotado. Aí o perigo e o gol. Está feliz. Passou lotado. Acreditou na sequência ali, né? Na corrida reta. O cara fez o corte. Ficou na saudade. Eu já previa isso. Eu arrisquei, né? O certo seria esperar. Esperar que não ia dar em nada. Tentei arriscar que ele ia dominar pra frente. Se fodeu. Tocou no meio. Berit tentou. Levou vantagem. O toque é bom. Opa! Opa! Aí, é penalti. É pra vermelho, hein, Gizão? É o último cara, velho. Ah, só bateu papo. Nenhum cartão nem amarelo. Como assim? O mínimo é amarelo. O mínimo era amarelo, velho. Vamos lá, Barco. Vamos lá. Vamos caprichar, velho. Vamos caprichar. Barco na perna direita. E o pênalti está lá dentro. Guardou. Muito bem. Ele não tremeu na marca do pênalti e guardou. Pênalti bem cobrado é o quê, hein? É assim que funciona. Então, claro que esse pênalti foi, sim, bem batido. Boa, Morebieta. Que recuperação, hein? Vamos. Frank Ribeirí. Que bola. Vamos pro Berit. Vamos caprichar, Berit. Vamos caprichar. E o gol. Para tirar o bate no placar. Uma vitória. O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem. Mas não é hora de relaxar. Ainda tem muita bola pra rolar. Barco conseguiu passar. Deu certo. Vamos. Iberri pra cima deles. Linda. Finta. 360. Tocou no Berit. É só fazer o toque pro gol. No rebote. O Berit não conseguiu ganhar no voleio, mano. Eu jurei que o toque de cavadinha ali do Berit mataria o goleiro. Vamos. Piton. Tocou na esquerda. Vem chegando o Neon. Com perigo. A bola batida. Não pode deixar chutar, rapaz. Trabalhou bem a bola do time do Union. E aí o cara pegou de chapa. Olha. Pegou de chapa na gaveta, mano. Trabalha bem. Que bolão. Vamos. E que golaço do Berit. Foi uma batida extremamente estranha. Parecia que ia no mato essa bola. Mas ela pegou um efeito que o goleiro não acredita. Que golaço. Vamos. Berit. Que jogada. Bateu pro gol. Arce. Tem cruzamento. Tira daí. Ela tá viva. De cabeça figal. Ela vai sobrando. Está Felip. Bola pra área de novo. Rivas. Pressão total do Union. Merecia o gol, velho. Uma pressão total dos caras. A gente não conseguia sair. Quando saía. Tentava o contra-ataque. A bola batia e voltava. Uma hora outro gol ia sair. Benítez. Partiu. O cara deu uma travada. O cruzamento é bom. Que fecha a Nianê. E o gol. Pra vencer a partida no finalzinho. Com requintes de crueldade, Caio. Aqui no FIFA tudo é possível no fim do jogo, Tiagão. Mas vai ser muito difícil o outro time empatar agora. Falta pouco tempo. Tá aí fim de papo. Vitória. 4x3. Bela partida do Berit, mano. Jogou muito mal a partida anterior, mas nessa aqui já se redimiu, cara. O Ribery também não foi mal, né? Jogou melhor também do que a última partida. Mas o Berit foi o cara que definiu melhor ali. Benítez dando assistência, né? Jogando muito também. Foi o cruzamento, né? Do último gol ali. Mas o Berit acho que foi o grande nome. 9.4. Fez um golaço de fora da área. Ribery, né? Acabou arrumando um pênalti também. O time reagiu bem, velho. Vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência aqui. Próxima partida. Vamos pegar o Belgrano. Vamos dar uma olhada onde que tá esses malucos. Eles estão em décimo. Décimo colocado longe. A gente conseguiu abrir uma distância do Racing aí de dois pontos. Abrimos também do Boca. E o Boca está ainda com um jogo a mais. O Rosário Central com um jogo a mais. Então a gente vai conseguindo alguma distância aí. Se for uma partida contra cada time, serão 27. Não sei se tem um matar ou matar depois disso. Tudo leva a crer que não. Então vamos lá. A tendência aí é a gente levar, né? Se a gente conseguir manter essa pegada. A gente não tropeçar. Se a gente conseguir abrir essa distância que tá fazendo, né? A gente vai se sagrar campeão. Almasar e subir o mais um, cara. 69 de overall. Assim como o Aldaie subiu mais um também. Como eu falei. Dando mais oportunidade de treinamento pros caras. Eles vão evoluindo com mais velocidade também. Jogando, né? As partidas aí. Beleza? Então vamos lá. Titular. Ribeirinho, porque o cansado deve sair no segundo tempo. Vambora. Um grande abraço pra você que tá jogando FIFA. Vem de FIFA, vem de Zap. Hashtag top, hashtag blessed. Hashtag sempre legal demais transmitir futebol com você. Ficou muito longa, mas vai assim mesmo. É nóis. Benítez vai levando. Não tem ninguém na área. Fez o break. O cruzamento. Barco! Mas o gol foi contra. Faz ali a festa do Benítez. O cruzamento era venenoso ali pro barco. Benítez sai muito da área. Às vezes isso atrapalha. Não tinha ninguém, né? Fechando, o barco tentou, apavorou ali pelo menos o cara, que ele deve ser o lateral direito, que meteu contra. Figal. Boa. Benítez. Tocou na frente. Benítez. Fez a finta. Encarou. Passou bonito na trave. Ele só foi enfileirando os zagueiros. Que jogada, cara. E bateu bem demais, porque o goleiro já não tinha chegado de jeito nenhum. Ele só torceu, né? Bateu muito forte. Gassinovic. Tocou na frente. Berit. Encarou. O zagueiro quis adivinhar. Bateu pro gol. Defensa raça do Acosta. Vamos rir. Berri. Que bolão. Berit. Dominou. Puxou. Bateu. O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Cunista Felides. Vamos lá. Botou velocidade. Frank Ribéry. Pra cima. Lindo. 360. Esperou o Berit passar. O toque é pra ele. E tá dentro da caixinha. Gol. Golaço, Tiago. Uma troca consciente de bases até o jogador ficar na cara do goleiro. Segundo gol dele no jogo. Tá passando o Trator na defesa. Bora, Ribéry. Bora. Brigou. Levou a vantagem. Ribéry bateu. Mascado. Sobrou. Olha aí a caixa. Gol. Finalização precisa. Rasteirinha. Belo gol. Com eles não tem essa de segurar vantagem, não. Continuam atacando. E não existe maneira melhor de garantir uma vitória. O time tá jogando direitinho. Vamos. Está Felides. Já tem a passagem do Berit junto com o Ribéry pra cima deles. Linda fita. Ribéry pra fazer, garoto. Gol. 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 Mas eu já vi muita gente perdendo o gol dali, Thiago. Valeu pelo oportunismo do lance. Mais um gol, Caio. Jogo definido. Mais do que isso, Thiagão. Eu acho que a goleada ainda vai ficar mais humilhante. Sinovich na bola. Boa. O time vai girando. Fred Monteiro. Acabou de entrar na partida. Conseguiu levar vantagem. Vai arrancando. Calma, segura. Puxou, viu a passagem no meio. Quem chega? E entrou. Gol. Acho que esse até você faria, Thiagão. A bola sobrou limpa na área. Não tinha tomo errado. Finalização foi de bem pertinho. Só empurrar pro gol e sair pra comemorar. Claro que não era um lance difícil, Thiago. Mas mostrou frieza no lance. Foi bem. Uma morebieta boa. Suárez conseguiu puxar. O toque dentro da área. Claudio Bravo. Puxou. Quem aparece? É o Fred Monteiro. Vamos lá. Capricha, Fred Monteiro. Acosta. Tá aí, fim do Massacre 6x0. Um verdadeiro show de bola. O time sobrou do início ao fim. Os caras tiveram acho que uma, duas chances. Claudio Bravo bem demais. Os caras também finalizaram mal, diga-se. De passagem, começaram já com gol contra, né? Aí você já vê que o time vai dar muito trabalho mesmo, né? Não sei se é Belgrano ou se é Belgrano. Tanto faz também. Ninguém liga. O time é muito ruim, né, mano? Essa que é a verdade. A gente passeou pra cima dos caras. Ribeiro show a parte. 9.5. O Benítez também. O Fred Monteiro entrou. Sempre entrando bem ali. Deu assistência. Benítez também deixou o golzinho dele. Time voando, mano. Pessoal, olha só. Se liga. Mudou o mês. Ganhamos aqui o melhor jogador do mês. Inclusive, né? O time tá voando também. Não tem como não ganhar esses prêmios individuais, né? Eu acho que é o Benítez. Se eu não estiver enganado esse maluco aí. Porque eu não conheço muito bem a cara deles ainda, né? Porque é tudo... É o barco, na verdade. É tudo genérico o rosto, né? O barco acabou ganhando como o melhor do mês. Mas olha o que de fato interessa. Temos um cargo, uma oportunidade aí para trabalhar no Porto. Portugal, né? Já joguei em Portugal o FIFA 16. No Braga, né? Ganhamos tudo por lá. Mas tenho que recusar, rapaz. Porque eu tenho um trabalho a ser feito aqui na Argentina, né? Na Liga Argentina. Que esse sim é um campeonato que eu ainda não ganhei. FIFA 14. Eu passei por aqui, como vocês já estão ligados. E olha só quem apareceu, mano. Um lateral esquerdo extremamente bom. 82 a 94 é o potencial. Já chegou dessa forma. E na virada de mês, felizmente, ele não perdeu o potencial. Não ganhou, mas também não perdeu. Tá com 60 de overall. Será treinado. O Charani já estava. Esse outro volante já estava. Deu uma melhorada até o potencial. E o Kazin também melhorou. Estava com 67. Acho que de potencial foi para 75. De mínimo ali. O mais preocupante é que ele tem 15 anos. Então pode ser que não dê tempo, né? De ele fazer pelo menos 16 para subir. Antes da gente ir embora. Tem chão pela frente ainda, né? Esperamos que seja possível, né? A contratação desse cara aí para o time titular. Beleza? Então vamos lá. Última parte do vídeo. A gente vai jogar de preto fora de casa. Vamos pegar o time do Patronato. A gente vai jogar com o time titular. Ó, Ribeir caiu na virada de mês. Foi para 80. Já estou sentindo uma queda dele dentro de campo já faz algum tempo. Ele já está na pegada do Dempsey, mano. Já está meio pesado. O Bravo também estava com 78. Ele já está um pouco pesado para responder, né? Quando precisa dele fazer uma jogada meio rápida. O Almasari subiu para 70 aqui na virada de mês também. Depois eu tento mostrar um relatório mais detalhado para vocês. Por enquanto vamos para o jogo aqui. Fora de casa. Tentar se isolar na frente, né? Na liderança do campeonato. Vamos embora. É dia de jogo da liga. E você não vai perder nada. Aqui comigo, Thiago Leifert. E com Caio Ribeiro. Vamos lá, Benítez. Partiu. Já faz a finta. Já chama. Tocou atrás. Frank Ribeir. Que ajeitada. Gacinovich. Gol, 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 gol. Teve cliques. Teve gol para o placar logo no começo do jogo. Para disputar a tática do adversário. Thiago Leifert, tudo que a comissão técnica tinha planejado. Já não vale mais. Vem chegando o patronato. Com perigo. Tem cruzamento. Cláudio Bravo. Já liga rápido. Vamos. Barco. Botou na frente. Tocou no Ribeir. Já tem o Berit na cara do gol. Vamos lá, Berit. Capricha. Bateu. Gol, 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 gol. O adversário sentiu demais. Precisam aproveitar esse momento. Vamos lá, barco. Vamos embora, velho. Para cima deles. Vamos lá. Ameaçou. Partiu na habilidade. Invadiu. Lindo lance do barco. Bateu para o gol. Olha o gol. Bem bom. Muito bem na bola. Outro tipo de alas. Mais um gol, cara. Jogo definido. Mais do que isso, Thiagão. Olha que a goleada ainda vai ficar mais humilhante. Vamos, Gassinovich. Na marcação, Cebá. Ele passou. Vai tentando invadir. Balboa. Boa jogada do Cebá. Ele arrastou boa parte da zaga. Ele já tinha passado por um. Aí ficou outro ali só esperando. Tocou. Chute rápido. Sem chance para o Bravo. Vai para cima. Berit. Puxou. Bateu. Travado. Ela sobrou para o Benítez. E lá vem mais. Olha a bola tocada. Virou o Gassino. Gassinovich. Mais um gol, cara. O jogo definido. Mais do que isso, Thiagão. Eu acho que a goleada ainda vai ficar mais humilhante. O Gassinovich. Bolão. Já tem na esquerda, Nianê. Vamos, Nianê. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Bateu de cabeça e guardou. Gol. O goleiro se desespera. Colocou a cabeça na bola e ela estava dentro. Belo gol. Um cabeceio fantástico. Devem ter ensaiado essa jogada até não poder mais. Como Fred, boa. Aldaíê pedalou, encarou, passou, bateu. Gol. Olha e gol. Gol. Claro que na coletiva o técnico vai dizer, não sei, eu sabia, eu sempre coloco ele, eu sei, tinha certeza. Já são dois gols na conta dele hoje. Será que vem mais? Chegam, repito, como se fosse um treino de uma grande seleção contra um time de meninos. Fred Monteiro. Para puxar esse contra-ataque. Já tem o Aldaíê passando. É para ele. Para caprichar na perna canhota que é a boa defesaça do goleiro. Vamos, Rodrigues, cruzamento, Tonianê. Mandou de cabeceia, gol. Gol. Subiu no andar certo. Meteu a cabeça na bola, belo gol. Ele teve muita liberdade para cabecear. O goleiro não teve culpa não, Thiago. Caio Ribeiro, seria esse o último gol do jogo? Eu acredito que sim, porque o jogo já está no final, Thiago. Senão eles até aumentariam essa vantagem. Boa, boa, Aldaíê. Ganhou. Vamos, Fred Monteiro. Linda jogada do Fred Monteiro. Aí é para fazer. Aí é para fazer. Fred na trave. Está aí, fim de papo. 7x1, meu amigo. Que fase. Vai, as da torcida. Em casa, os caras estão mal 7x1, rapaz. Eu acho que eu já vi isso aí. Ih, rapaz. Um abismo, né? Diferença técnica de um time para o outro. Nosso time embalou. Agora vai ser difícil de parar, velho. É Berit, é Aldaíê. O Fred Monteiro quase fez o dele. Perdeu em gol incrível, diga-se de passagem, né? Não costuma perder. Ele está dando muita assistência, né? Ele entra sempre, dá assistência ali. Teve a chance de fazer o gol. Podia ter tocado do lado daquela também. Até pensei, mas, mano, ali não tinha como errar. Mas acabou que bateu na trave, né? Olha só, temos uma outra oferta pelo Nicolás. Domingo é um outro time agora. Vamos tentar negociar a mesma pegada, né? Acho que é a mesma proposta, inclusive. 490, né? Também tinha sido 490. Depois a gente tentou 590, mas acabou que não deu. Então vamos lá, vamos dar uma negociada aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 550, ele está valendo. Eu vou tentar dar uma melhorada para 530, vai. Para o cara não ficar doido, que nem o outro, né? O cara aceitou, pelo menos. Conseguimos dar uma melhorada, né? Não foi o que eu queria. Eu queria pelo menos 550. Mas para não perder o negócio, né? Não forcei muito. Bom, pessoal, para finalizar, vou passar rapidamente aqui pelos jogadores, né? Para mostrar o overall de quem subiu, quem desceu. Olha o Almasari, velho. Mais 8. O Alan é mais 5, né? Chegou aí com um overall bem abaixo. Já subiu 5, está com 72, acabou de subir para 72, né? O Aldaie subiu 4 também, está com 56. Franco subiu 2, estava treinando ele no começo. É um zagueiro promissor. Argentino, porque não tinha muito jogador para treinar. O Barco também estava sendo treinado, agora não está sendo mais. Subiu 2. E aí, alguns caras um pouco menos utilizados aqui, né? Subiram 1. Ó. Uma galera boa até, né? E vamos ver quem não subiu, né? Quem, na verdade, caiu. Ó. Quem caiu foi o Bravo, né? Claudio Bravo caiu 1. Fred Monteiro caiu 1. Ribeirinho também. E o Gutierrez também caiu 1. Está aí com 35 anos. E aí tem a galera que não sobe nem desce. É um bom pedaço do time também. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixe um joinha. Estamos aí na liderança. Abrimos uma bela diferença aí para os times. E tudo leva a crer que restam 3 jogos. E se for só isso mesmo, velho. Já era. Ninguém chega mais. Porque o time do Rosário Central só teria mais um jogo. Né? Chegaria a 56. O time do Boca. Pode somar. É, pode chegar ainda, né? Ainda pode chegar. Tem 9 pontos ainda em disputa, né? No caso do Boca. Mas ficou muito difícil para os caras, velho. A tendência é a gente levar mesmo, né? A gente pode tomar o título do Boca na Liga e ainda na Libertadores. Beleza? É isso aí. É nóis. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.